E aí Flash por Prime, 15, certeza Marquinho? T4s também, ó Já vem deslizando a grandona aí, galera Já começaram aquele empenho aí Já começaram flashando logo aqui Direto já pro 6 aí, né papai? Vamos pescar, Marquinho Deixa a live de lado hoje, já tá rico Rico, Ramon? Tá doido? Ainda não, papai, ainda não Mas pescar onde? Queria pescar, mano, vou mentir pra você não, mano Olha a conta sem pescar, mano Ó, eu posso chegar aqui Flasha, flashei Bate, 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 bate E aí, galera, eu ganho isso aqui? Caraca, mano, lancei a braba, hein, mano Só colheita, só quero colheita Eu acho que ele me mata, vocês matam a fé? Morri Morri, morri, morri Ai, meu Deus O que que faltou, mano? O que que faltou pra eu ter matado esse cara? Mas gostei da tentativa Faria de novo, mano Caralho, velho Faltou tudo? Não, não, eu sei, eu sei Mas vamos lá, eu errei o E O que que eu poderia ter feito de diferente que dava pra ter matado ele? Eu já sei, eu já sei Mas o que que vocês falam? Sem ser o do E Se eu tivesse acertado o E, eu matava Mas tem outra coisa, mano Deixa eu ver se vocês estão atentos Faltou o flash? Não, não, não Sem flash, esquece o flash Outra parada, mano Poderia ter segurado o W Exatamente Não segurado, né Mas não ter usado o W, né, mano O meu erro ali também, galera Foi ter Foi ter usado o W Sabendo que ela podia me stunar, tá ligado? Eu podia ter esperado ela me stunar Aí depois que eu tomava o stun Eu usava o free, tá ligado? O free não, o W Isso que eu podia ter feito de melhor Tô aqui, papai O que é isso? Esse cara não tá vendo o jogo não Essa karma, mano O cara tá Pelo amor de Deus O cara não tá vendo o perigo que ele tá Vou farmar pra cima Tem um cara entrando na minha jungle Tô de olho, tô ligado Tô vendo tudo Não vou ser visto pela ward dele, hein, mano A Kiana vai pingar pra nós Coisa linda Show, vambora Podia ter esmaitado a Zaranha Marquei pra ganhar HP Mas como que eu ganharia HP ali esmaitando, Caio? Não tinha como E outra Não tem como esmaitar a Zaranha Confesso que eu tentei esmaitar Mas eu não ia me curar esmaitando, não, pô Eu tô... Eu tô sem caça voraz, tá ligado? Se eu tivesse de caça voraz Aí eu curava esmaitando 100% Conquistar nossos objetivos Uh! Amém Uh! Que isso? O cara não esperou, não Ai! Tanquei Ai, não tanquei E aí? Eu morro pra ele de novo, né? Porque eu tô sem, mano Sai fora, Elis Nem tenta, Zé Nem tenta, nem tenta Só sai fora Só sai fora Essa Elis enchei de graça Ela não apareceu na Wave Mid Então ela tá indo bot reto, velho Ó, vou tentar avisar Vou tentar avisar A Elis não quis aparecer na Wave Mid Ó, mano Ela só desceu, velho O bagulho que ela pode estar fazendo agora também É estar aqui no meu head Ou lá no dragão, né, mano? Eu vou checar Pera aí Tá, dragão não tá Aqui eu vou checar também Que eu tô try hard Safe Vambora Tinha que tá dando B, né, mano? Olha o gold que eu tô aqui, mano Eu tô trolando Mas tá suave, tá suave Vambora Tá, vou dar B Vou direto pro Aralto Não sei cadê a Elis E provavelmente ela tá só farmando, né, mano? Esse tá legalzinho aqui Vou reto Aralto, mano Vambora Mano, tô aqui Como quem não quer nada Eu precisava da ajuda da Kiana, mano E cadê ela? Pera aí que esse aqui pode dar caca, mano O Alfitão pode subir O Tano, minha cabeça Minha Kiana não vai ter pressão mid Mas eu vou ter a pressão do Gnarzinho Pelo amor de Deus Eu preciso pelo menos de uma ajuda, mano Pelo menos de uma ajuda que eu preciso, velho Fazendo Araltinho como quem não quer nada O Gnarzinho meio que ignorou nós Mas eu posso pegar isso aqui Pessoas ao redor nunca te entendem Tá, tá suave Acho que eu clino de cima pra baixo aqui agora E usar autobot, hein, mano Vou fazer isso na gameplay Ei, Lulu Você quer tentar algo? Mano, acho que eu vou tentar algo com a Lulu, galera Vou ou não vou, mano? Eu acho que isso não é recomendado Fala ligeiro Fala ligeiro Vou ou não vou? Vou ou não vou? Fala ligeiro Ninguém quer falar nada, né? Então não vai Então eu não vou Foda-se Foi Foi Vai, né? Então bora, né? Só toma, então Vou roubar o first break pra mim ainda, hein, mano Não quero saber de nada, velho Quanto de gold que tem aqui? Nove Oh Ah, ele conseguiu me stunar, mano Ah, o cara conseguiu me stunar, mano Eu fiz a Fiz certinha, né? Vou pegar pelo menos uma colheita No No Mano, olha a responsabilidade Que o guerreiro tá me dando ali, galera Ele acabou de falar Kenzie, se flashar Eu paro de fumar na hora Ele falou que para de fumar pra sempre Se flashar o cara vai parar de fumar, mano Já larguei esse cigarro aí, mano Já joga fora essa praga E essa nojeira E essa carniça aí, ó Já larguei essa desgraça aí Essa Essa Podridão aí Essa nojeira Que é o cigarro, né? Já larguei essa nojeira, mano Pelo amor de Deus Ah, ele tem exauste, mano Joguei tão legalzinho Que esse cara tem exauste, velho Relaxa mesmo, Zé Não! Morri Não Então tá, ué Mata nós, velho Mata nós Como é que foi o seu dia? O meu tá começando agora, mano Mas já tomei um café reforçado Tomei um solzinho Tive um momento com a minha mãe Tamo aqui na pegada Coisa linda Começando, né? Ah, fiz o que tinha que fazer Já caguei Já tomei banho Tamo zero, né? Coisa linda Tem o resto do dia Pra ficar pior Então, Danilo Pra ficar pior ou melhor, né? Aí tá na sua mão aí também, mano De impactar isso aí Na melhor maneira aí, né, mano? Você também tem responsa aí Pra melhorar ou pra piorar, viu, Danilo? Quer dizer, o que acha de Minecraft, mano? Acho que é cativante Eu nunca joguei, mano Mas eu sinto que se eu jogar Vai ser igual o Tibia, mano Minecraft é gostoso, galera? Pior que eu tenho curiosidade Em jogar Minecraft, mano Eu consigo sentir Que eu vou gostar, tá ligado? Eu nem sei o que buildar, mano Confesso que eu não sei o que buildar Puta merda Eu vou fazer... Sei lá Abraço, tô maníaco E não era pra eu ter demorado Pra sair da base, não, hein, mano? Nossa, olha o que meu arauto fez top Levou T2 Quase levou T3, mano Ai, a Kiana morreu, mano Feels bad, mano Tá, vou ter que fazer um milagre aqui, galera Lá vamos nós, né, mano? Acho que eu já vou apertar R, mano Foda-se Muita paciência, não Caralho, eu curei minha vida inteira? Caramba, esse foi o melhor sem paciência Dá um silence desse cara Calma, dá um controle de grupo nele aqui Coitado com a EZ lá de rima lá, galera Lá de rima lá, ó Deve ter flash ele Já vou guardar ali em cima pra nós Safe Nice Maravilha Maravilha, maravilha Ô Opa Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Nossa, o cara não para, ele é uma máquina Puta aí Nossa, mano Tá dando um negócio no ouvido aqui Tá dando, tipo, aquele tui Tá ligado? Ai, ai Por que tá dando esse tui, mano? Que porra é essa, véi? Ó, ganhei um negócio aqui, véi Dois minutos e quarenta segundos de silêncio Ué É o salve do silêncio esse aqui? Eu vou, hein, galera Vou ou não vou, mano Vou ou não vou, vou ou não vou Olha o flash, olha o flash, olha o flash Não Ah Qual foi, mano? Ia fazer história ali no flashzinho, mano Nossa, mano Quem viu o flash O W flash, rapaziada Dando fur na continuidade Vocês pegou o combate do W mais flash do Fiddle? Caramba, vocês viram que bacana, mano O furzinho na sequência Acertei certinho o combate do Fiddle É a única mecânica do Fiddle é essa, tá ligado? É literalmente a única Morri Morri, morri Então eu Morri, morri Agora eu morri, agora eu morri Não tem como sair vivo Tá tendo TP nas costas Usaram aqui o negócio onde eu tô Meu ult tá voltando Ai Meu Deus, é que eu tirei a mão sem querer, véi Do teclado Eu podia ter usado Eu podia ter usado protobelt, tá ligado? Ó, tô vendo você, filhão Tô te vendo, malfaite Não tenta Tamo te vendo, filhão Não tenta, pera Calma, calma aqui, Ana Você tá usando o seu combate no malfaite, mano Que isso, o cara tá Pera, pera, Jinx Traz pra cá, vem pra cá, Zê Vem pra cá, Zê Pelo amor de Deus Vou ter que apertar R de qualquer jeito, mano Vou Cura ele Meu Deus Boa, dois por nada, tá bom Só que a Ana que morreu por enquanto A Jinx tá viva Flashzão cachorro ali Qualquer coisa que eu estou aqui 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 Pera, Jinx, calma Vai bater na toa enquanto isso Focar Ai, que isso Caralho, o cara só calecou, véi Eu vou focar o Nex Porque eu tô tryhard, mano Ai, vai pra base aí, doidão Jogão, rapaziada Jogão, rapaziada